Música 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 É, igual o seu amigo de Brasília Muito bem-vindos ao Francamente desta quarta-feira A gente está aqui fazendo uma piadoca com a máscara Enfim, hoje comigo nos estúdios Ivan Gomes Que tem o programa A Hora do Canibal Toda quinta-feira, ele está aqui na rádio às vezes de sexta, né gente Às vezes dá uns probleminhas, amanhã a gente avisa a galera Mas ele está participando aqui do Francamente toda semana, né E tem o programa A Doze Anos A gente estava conversando aqui, né E aí, rádio dá dinheiro, não vejo a hora Ele falou assim, ah, estou há doze anos nessa Sabe como é, né Bem-vindo, desesperançoso Ivan Gomes Obrigado, Teran Como você está? Prazer estar aqui novamente Ah, na medida do possível, estamos bem, né Nessa situação caótica de 2020 E na medida do possível, estamos bem Cara, o Ivan Gomes é jornalista, apresentador e produtor da Hora do Canibal Ele também dá aulas É também comentarista esportivo Garimpador de bandas independentes E muito mais Então, né Quanta coisa É muita coisa, cara Como que foi aí? É inevitável essa pergunta, né Como que foi esses momentos aí de isolamento físico, né Porque isolamento social é meio que um rock E a gente está em contato nas redes aí, né Sim, sim Mas como que foi pra você aí de trampo, de... Mesmo os movimentos com as bandas, né Como que você percebeu aí? Não que a pandemia tenha acabado, né Gente, mas assim, a gente está voltando porque precisamos de recursos de sobrevivência Exatamente Ah, é... O começo até, assim, lógico, né Foi um baque Porque você tinha um vítimo de vida E de uma semana pra outra mudou completamente, né Tudo mudou Então, assim Teve uma semana que eu dei as minhas aulas à noite Trabalhei durante o dia Fui bater o meu futebol com os camaradas na quinta-feira à noite E no sábado já estava tudo parado Os shows que a gente ia ver foram cancelados E aí, as aulas foram suspensas E o programa é virtual, então E se dá pra continuar, mas sem ver os caras pessoalmente, né E pelo Skype e tudo isso daí Então, primeiro semestre, mesmo assim com um susto E a gente não sabia direito como era isso antes da doença, né Então, ficou... Todos se machucaram um pouco apreensivos, né Depois a gente foi aprendendo um pouco, tal Vendo que dava pra ter uma coisa ou outra Mas o econômico acho que tem sido afetado agora, né Nesse momento aqui Então, no primeiro semestre, deu pra levar de uma maneira razoável Mas agora, esse segundo semestre, que a gente sente Porque daí, que nem eu prestava várias assessorias Então, teve comércio que quebrou Teve gente que mudou o rumo Então, assim, um pouco de mudança brusca mesmo Muita gente se reinventou, né Muita gente se reinventou nesse momento, né De mudar de área Galera de comunicação Eu já tinha percebido o movimento da galera de comunicação migrar Pra outros espaços, né Fiquei 10 anos na Rede Paulista Hoje, vários jornalistas não atuam mais na área de comunicação Não atuam mesmo Estão vendendo, sei lá, vendendo colchão Fazendo outras coisas Ganhando bem, enfim Mas a área da comunicação e da cultura, né Tão necessária e tão impactada, né Nesse momento Pô, totalmente impactada e viripendiada, vamos dizer, né Porque o apoio, acho que começa a chegar agora Acho que nós estamos, o que, mês 11 Começou no treino, oito meses já A Lei Aldir Blanc, agora que saíram os editais Agora nesse último mês aí, né Outubro, novembro Que saíram os editais pra artistas O auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, enfim Então, exatamente Quem não morreu de fome, né Pô, foi um desprezo total, né Com esse pessoal, lógico Faço o programa como já foi outras vezes É o prazer de fazer, porque a gente gosta Né, é o trabalho É um inferno isso, fala a verdade, né É um inferno isso, né É o bichinho da comunicação É, exatamente Ele morre e é um vício Você não consegue se livrar, você tenta Tenta Mas a gente fica meio refém de se comunicar, né Ainda que tenha uma pessoa no ouvido, né Você já faz todo o sentido, cara Exatamente Já faz todo o sentido de estar ali E você vê que é bacana Porque as bandas, assim, com 12 anos Já de Hora do Canibal As bandas continuam a enviar material Você tem ideia de quantas bandas Você já fez a curadoria, já passaram Você consegue pensar? Não, fácil Não, nunca parei pra pensar Nunca contei Ah, muita gente Ah, 12 anos O programa é semanal? O programa sempre foi semanal? Sempre foi semanal A maior parte desses 12 anos Ele era ao vivo De 3 anos pra cá Que ele tá nesse esquema agora De podcast, vamos dizer Sim Mas ele sempre foi ao vivo E eu sempre quis mescar outras coisas também Eu nunca quis ficar só na música, né Então, nesses 12 anos Hora do Canibal Passou político Passou estudante Passou ativista ambiental Passou manifestante Ah, passou de tudo Tudo, assim, sabe Todas as vertentes, assim Grandes quebra-pausas Principalmente na época de 2013 O programa tornou-se muito polêmico Passou policial militar, inclusive Você trazia essa questão política Há 12 anos no ar, né Eu lembro que a minha primeira temporada Aqui na Rádio Difusora De 2004, 2008 Teve Celso Pitta, Malu Era comum, né No programa do Dr. Tobias A presença de políticos Pra uma conversa Você levava isso pro seu programa Os políticos mesmo Partidários, assim Porque a gente sempre traz agentes políticos Porque, afinal de contas Todos nós somos agentes políticos De alguma forma Sim, os políticos partidários Vereadores, né E tudo mais Sim, essa é uma coisa Assim, porque pra mim É, que nós somos De uma geração diferente Dessa juventude que tá aí hoje Porque, acho que nós crescemos ali, né Ele quer dizer que nós somos De outra juventude É, nós somos de outra juventude A juventude boomer Nós somos de outra juventude Porque, assim Nós começamos a ouvir rock E acho que o rock Que a gente começou a ouvir Seu rock mais de protesto O rock de... Mas eu odiei Seu rock mais de protesto E o rock mais de protesto E começar a falar de política Eu odiei Então, né É, só pra me perder Ontem eu vi um meme Da mulher Com a bandeira do Trump Eu vi isso daí Dançando o regerias machina Sim, um absurdo Total O que eu acho interessante É que, assim Que, às vezes, o brasileiro, né Nós temos uma mania, às vezes De nos desmerecer E achar que tudo Nos Estados Unidos é legal Pô, você vê que lá Tem tanta gente burra Quanto aqui A gente pode desmerecer O estadunidense também De a gente estar liberado É, então Porque não é essa coisa Assim, pô Você vê que os caras Também não conseguem Interpretar uma letra, né Então, eu acho que Essa pessoa que cantou A música do Rídio Gaines Deixou isso muito claro Pra nós, né Então, não é um problema Só nosso Essa questão do constitucional Mas, então Vamos falar, assim Então, como Nós crescemos ouvindo Essas bandas Pô, Paralamas Era uma banda Que tinha muita Política nas suas letras Titãs de alguma coisa Os engenheiros tinham Legião Então, a gente cresceu Com isso E, então, pra mim Rock e política Sempre foi uma coisa Que caminhou de mãos dadas Mesmo sendo Uma visão mais De protesto, né Isso é uma Crítica mais, assim A política Mas, então, pra mim Foi sempre natural Falar de política Levar os caras Pra ser entrevistados E tocar rock e roll Isso, pra mim Sempre foi muito Simples, muito Você se sentia Confrontado, assim A ponto de Quebrar o pau, por exemplo Com alguém Com um convidado Tipo, de discordar Completamente Aí você faz a Samambaia de plástico Ou você Combate Porque tem uma coisa Que é muito foda, né Quando a gente Convida a pessoa Pra instalagem Tem que ser um bom Anfitrião, né Sim, sim Tem a política De ser o bom Anfitrião Ah, mas assim Como eu acho bacana Esse lance Do plural Pra mim Então era normal Tipo, se o cara Não concordasse Bom, primeiro Que ele já sabia O que ele ia encontrar também Porque ela já me conhecia Já sabia como era o programa Já sabia que tipo de som Que tocava Então eu já sabia Que ele não Se ele não fosse, assim Alinhado a uma coisa mais Progressista Não tinha nenhum Tipo, ele sabia Que ia ter uma certa dificuldade Mas sempre foi um debate Muito bacana Muito tranquilo Mesmo com as pessoas Que pensam assim De maneira diferente Sempre foi Tranquilo Nunca precisou quebrar o pau E nada mais Algumas pessoas Não entendiam Às vezes O ouvinte Ou algum Vereador ou outro Que uma vez o programa Chegou a ser comentado Na tribuna da Câmara Lá em Tati Olha que honra De declarações polêmicas De um convidado E às vezes a pessoa Não entendia Mas pô, era a opinião dela E a opinião dela Era a opinião dela A minha é a minha A gente discute Conversa E vamos embora Tá tudo certo Mas não, nunca teve O que teve Foi uma censura Uma vez Olha Uma rádio Na qual eu estava Porque a hora do Caribal Chegou também Aí pra FM Uma época E acho que era 2010 2009, 2010 Eu não vou me lembrar Direito agora Acho que 2010 E como o programa Sempre teve essa veia Milo-política Então a gente fazia crítica A quem a gente Tinha que ser criticado Se fosse PSDB PT O cacete que fosse E aí Uma vez eu fiz uma crítica Acho que é o Lula Não me lembro Por que Aí terminou o programa O cara ligou pra mim E falou Cara, olha o seguinte Pô, não ficou legal Porque aqui a rádio Funciona de uma maneira E o governo aqui é PT E eles ouvem Eles não gostaram E tal Então pô Se você puder Não tocar mais esse assunto Eu falei Ah meu amigo Tudo bem Não vai rolar Só que assim Não vai rolar Ah, mas e o programa Falei, cara, o programa Ele fica no podcast Eu falei Tá tranquilo Eu falei Eu não vou abrir mão De falar coisas que eu penso Porque aí fulano não gostou Se ele não gostou Ele tem o direito de não gostar E se achar que tem que parar O programa na rádio Para, tudo bem Falei, não tem problema nenhum A amizade continua mesmo E vida que segue Só que eu vou continuar Com as críticas E o programa Falei, a rádio continua Com o jeito que vocês acharem Que deve continuar E aí rompemos o acordo ali E tal E vida que segue Você tava falando aqui Você tava falando de censura A gente sempre acha Que a censura Parte do espectro Mais à direita A gente sempre fica Achando que a censura Só vem de um lado E não Você tem Quando fere os interesses Não adianta Eu tô falando isso Porque a gente vive hoje Principalmente na comunicação Uma divisão muito clara Embora alguns canais Mediem essa divisão Você não entenda muito bem Pra que lado jogue Mas enfim Hoje esse posicionamento No Brasil tem ficado mais claro E os jornalistas Estão ganhando espaço Com o seu posicionamento Ou mais à direita Ou mais à esquerda Enfim O que você vê isso Hoje na comunicação É a questão real Da censura Porque você tem um programa Que é super importante E aí você chama De underground A banda Você reúne muito Do que não tem espaço Nos veículos de comunicação Sim A ideia é essa É então E aí quando Você tá num veículo De comunicação Você é cerceado De uma fala sua Sim Como que você vê isso De 2010 pra hoje Do 10 anos depois Assim Trabalhando com comunicação Trabalhando Com podcast Em época que podcast Nem era uma coisa Tão grandiosa E consumida Nossa Não era mesmo Era bem alternativo Agora que tá um pouco Mais pop Eu acho que a censura Ela sempre teve Tanto é que Amanhã no meu quadro Eu vou comentar Sobre isso aí Inclusive Vou tocar várias músicas No próximo Hora do Canibal Sobre esse tema aí Mas sempre teve E não tem lado O governo é governo Sim Então assim A gente tem que entender Você pode ter votado Naquele governo lá Mas não porque você votou nele E que você tem que ficar Elogiando ele 24 horas por dia Pô se tem acerto Ele não precisa também Ficar elogiando Porque o cara concorreu Ele pediu seu voto Ele tá ganhando uma bata Eu sei falar que governo É pra gente elogiar É Então tá Mas assim Se ele faz uma coisa bacana Que realmente vai interferir Na vida de muita gente Principalmente de quem É mais assim Marginal Marginal que eu digo Não é na questão de ser bandido É na questão de estar A margem da sociedade Como a gente vê muito Muita gente hoje As margens da sociedade Então até vale a pena Você dar o destaque Você falar Pô isso foi uma atitude bacana Mas não precisa ficar Seja ele esquerda Direita O que for Governo é governo E a gente tem que estar sempre pronto A criticar o governo Sim O exercício de desadania Tá aí né Exatamente Tem gente que acha que acaba Na hora do voto A gente vai ter daqui a pouquinho Daqui uns dias Eleição municipal É bom lembrar disso né Fundamental Fundamental Então assim A censura Ela sempre teve claro Se você faz uma crítica Pô tem gente Que não tá preparada E a direita Eu acho que assim Eu penso assim A direita Ela sempre apanhou Tanto é que muita gente Que hoje Se mostra de direita Sempre foi direita Mas como Era muito ligada Aquela questão da ditadura Sim Então as pessoas Tinha vergonha Então agora Com essa Aí a esquerda foi Vamos falar a verdade O PT também nunca foi Aquela esquerda Assim né Nunca foi Foi vai centro-esquerda Então vai esquerda Então assim Assumiu Ter as suas derrapadas Aí é óbvio O cara ganha força Ele volta E é normal Acho que o cara Ser de direita De esquerda Centro Então tudo bem Não tem problema Todo mundo tem lado Eu acho que O mais legal É a pessoa Mostrar o lado Que ela tem Porque é que ela Fica em cima do muro Não dá pra você Agradar todo mundo Isso é impossível Então assim Se você tem um lado E você se identifica Seja aquilo que você Acha que você tem que ser Mas a censura Sempre teve E Né meu Assim claro Foi uma coisa leve Não foi uma coisa pesada Mas foi uma censura Então sempre teve Sempre vai ter E como você falou A mesma Quando difere o interesse E tem gente Que fica doidinha E não tá preparada Também pra ser criticado Todo mundo hoje Só quer confete Ninguém tá preparado Pra ouvir uma crítica E cada vez mais E cada vez mais As pessoas estão A gente fica muito nessa De Ai vamos manter Boas energias Essa coisa de gratiluz E as pessoas Querem viver nessa bolha De gratidão E as pessoas Não lidam com os maus sentimentos E com as frustrações Eu acho tão perigoso Isso a internet Ela te traz isso também A dificuldade De lidar com a frustração Do outro Não ser aquilo que você quer Sim Ou não ser um espelho seu Exatamente Nós precisamos entender Que o outro é Outro Mesmo assim Quando Antes eu vou falar Ah mas O cara fez aquilo Mas ele era Do irmão do fulano Ele era filho nosso O pai dele pode ser gente boa Mas o cara não é Porque ele não é o pai dele Ele não é a mãe dele Ele é um outro ser Sim O irmão dele não é ele O irmão dele é um outro ser Então não dá pra você Precisa entender O outro é o outro Mesmo que seja A minha mãe O meu pai O meu irmão É outro É outra pessoa É engraçado Quando você fala De individualidade Dos direitos Do indivíduo É um discurso Tão atrelado À direita Sim As liberdades individuais Eu falo da direita liberal No sentido Lá atrás Não nessa direita liberal Ligada com a moral cristã Então porque assim O pessoal fala em liberdade Mas primeiro você tem que entender Qual o conceito de liberdade Que você quer Qual liberdade O que é a liberdade Então a gente precisa Definir bem isso daí Porque vamos pegar Um filósofo que eu gosto bastante Que é o Sartre Para o Sartre A liberdade é uma condenação A liberdade é a pior coisa Que pode ter para o ser humano É a liberdade Porque você não escolhe nascer Você é lançado no mundo E depois tudo que você vai fazer Na sua vida Você tem que escolher a todo momento Então para ele É uma condenação A liberdade é uma coisa ruim O que é a liberdade Então essa transformação De liberdade O que é E primeiro E também a pessoa Tem que entender Que ela pode ser livre Do jeito que ela achar Mas ela vive na sociedade A sociedade vem antes dela Então o coletivo vem antes E o ser humano Só chegou ao ponto Que nós chegamos hoje Porque ele entendeu Que ele precisava E ter comunidade Porque se ele vivesse Só por ele Hoje nós não estaríamos aqui Talvez o mundo Tivesse só os animais Florestas e tudo mais É muito louco As pessoas discutindo agora Nesse momento de isolamento O direito de ir e vir Estamos trancados Estamos em casa Proibidos de sair Não, você pode sair Mas vai ser Assumos seus riscos Sim, exatamente E eu falo Nossa, as pessoas Enxergam isso Como uma privação Da liberdade E elas não enxergam Uma passagem de ônibus A 5 reais Para um trabalhador Num salário mínimo Uma privação de liberdade Do direito de ir e vir Com certeza Exatamente Eu fico pensando Muito nesses paralelos Assim O que é liberdade Se você se sente preso Quando você tem Uma pandemia Enfim Que é uma questão de saúde Inclusive da sua Mas um lugar Que você não tem acesso Quando te tiram O direito à saúde Num hospital Ou o direito De ir e vir Com uma passagem Impraticável Ou retiram Um alimento Da sua cesta básica Porque ele não compor Ele está caro Exatamente Isso não é Restringir a sua liberdade Então, há várias maneiras Todo ser humano é livre Mas é Então É o que a gente volta A dizer Qual o conceito De liberdade Que você tem O que você pensa Como liberdade O que é liberdade Tem muita gente Hoje que fala Muita coisa Muita bobagem Sem saber o que está falando Para falar Estão com os discursos absurdos Tipo O indivíduo existe Mas o indivíduo Está inserido na sociedade Meu amigo Se não dá Para ser desse jeito Você tem que respeitar A sociedade Você está Tudo bem A pessoa fala Mas eu tenho meu direito Então está Tudo bem Você vai lá Você se contamina E aí E o cara que se cuidou Todo o tempo ali Que procurou seguir Ele vai precisar Se ele se contamina Ele vai precisar De um hospital Aí você vai tomar Vaga dele Várias discussões Você passou Terrado de informação Porque assim A gente passou Mais tempo em casa Sim Embora Me pareça Que as pessoas Em casa Também tiveram Vários problemas De estar em casa Isso eu estou falando Gente Aqui Da nossa experiência De quem tem uma casa É óbvio Que a gente entende Todo o contexto brasileiro De pessoas Que não tiveram Controle de ficar em casa Ou porque tinham Que trabalhar Para sobreviver Ou porque realmente Não tinham Um lugar Para habitar Em conjunto Com a sua família Enfim A gente reconhece Todas essas situações Antes que falem Alguma coisa Mas Muita gente Trabalhou de casa Muita gente Não soube lidar Com a convivência Familiar Enfim A gente teve que Readequar E me parece Que a gente Também Começou a consumir Mais internet Um pouco Ávido Pelas informações Do que Estava acontecendo E outro Por hábito mesmo Como que foi isso Para você Você ficou Soterrado De informação Em algum momento Em algum momento Você falou Não vou ficar Offline Como que foi Para você O primeiro semestre Ele foi muito puxado Porque ele ficou 100% Online Vamos dizer assim O trabalho Então Não dava nem tempo Às vezes De ler Eu gosto De ler Bastante jornal Ficar assim Mas Alguns dias Não dava Mesmo Questões Do trabalho Mas não fiquei Muito não Assim Particularmente Para mim Não mudou tanto A rotina Eu já trabalho Remoto Há alguns anos Já Não é de hoje Então Comecei a trabalhar Já remoto Vamos dizer assim Em 2014 Por ali Então O que eu sinto Falta É jogar No futebol De quinta Feira Você joga bem Segunda vez Você joga No futebol De hoje Jogo pra caramba Mas o legal É de todos nós Que jogamos No futebol De quinta Nós somos Péssimos Até um ou outro O que vale é a cerveja No pole O que vale é isso daí Diversão com os amigos Depois Ou mesmo A tiração de sarro Porque você faz Um lance absurdo Teve um cara Outro dia Que fez três gols Contra Então assim O que vale A gente jogou contra Então o que vale É a brincadeira Depois Você tá junto Com os caras É a falta De um cinema Mas isso daí Sente falta Assim Porque de trabalho Mesmo não mudou tanto E claro A gente dava aula Lógico É muito mais legal Você dar aula Na sala Presencialmente Do que você ficar Ali na tela Do computador Mas O momento Exige isso Não dá pra você ficar Querendo idealizar Mas era Pô Era legal Mas agora não dá Tem que ser assim Um dia Quem sabe Volta a ser Presencial A vida Volta a ser presencial Exatamente Tá começando aos poucos Quem sabe Daqui a pouco Tem uma vacina Ou não É então Mas a gente tem que Porque a pandemia Vai passar Uma hora ou outra A gente não sabe Quando Mas como outras Pandemias passaram Mas também vai Não sei se nós Vamos passar por ela E é outro papo As coisas vão passar E a gente vai ter que lidar Com o que sobrar disso Inclusive com o que sobrar De nós Depois de tudo isso Exatamente Então Sim, faltam algumas coisas Mas a gente se adapta Mas eu procurei Você comprou planta Não Comprou planta Adotou animais de estimação Já tinha duas gatas Em casa É Entrou em como alcoólico Não Coisas que aconteceram Na pandemia Que foi mais comum Assim Pessoas separando Pessoas comprando Muitas plantas Pessoas Adotando animais E pessoas Assim Aumentando muito O consumo de álcool Que esse foi meu caso No caso Não O nosso não Em casa Porque só Só apenas eu E a Luana Mandar um beijo Para ela Que ela está ouvindo Não Não Somos dois Dois e duas gatas E duas gatas Que ela já tinha adotado Bem antes Da De pensar Que poderia ter uma pandemia Eu acho que Nossa convivência Foi tranquila Cada um fez seu trabalho Ela também Teve que ficar Com o trabalho remoto Nós conseguimos respeitar O espaço Um do outro De trabalho mesmo A gente entendeu Isso daí Acho um convivência Super tranquilo Sim e para nós Não tem problema nenhum A gente não fez Nenhuma dessas coisas A gente continuou Mesmo seguindo A nossa vida A gente gosta De assistir filme Cada um Leu seus livros O que melhorou Vamos dizer assim É que a gente Passou a ouvir Mais música A gente ouvia muita música A gente passou a ouvir mais Porque está mais em casa E eu particularmente Tenho uma Desculpa Que é razoável Então deu para relembrar Bastante de coisas Que eu ouvi Há um bom tempo Sim né Só que aqui Tricotando com ele Já perguntando Se a gente vai fazer Uma Live Gamer De Atari Óbvio Pela nossa idade Telejogo né Pô legal hein Você curtia videogame Quando você era criança Você jogava Pô eu gostava Eu gostava Você joga ainda Não Faz tempo que eu jogo Em que console Você parou Eu parei No Super Nintendo Super Nintendo Jogava muito Futebol International Super State Soccer Caralho Eu aguentei A mão mais um pouco Eu trabalhei em locadora Ah então é diferente Ah eu trabalhei também Um tempo Trabalhei em fliperama Que tinha locadora E tudo mais Mas eu jogava muito futebol Gostava de jogar futebol No videogame Então eu jogo futebol de botão Jogo Você joga futebol de botão Você é bom Aquelas perguntas Você é bom Futebol de botão Olha no futebol de botão Em comparação Com futebol normal Eu sou um craque No futebol de botão Em casa nós herdamos Uma mesa De futebol de botão E uma coleção De times Assim De times do interior De São Paulo Que legal Incrível Ficou em Bauru Em algum lugar Entre um sítio e outro Não sei onde fui parar Mas era uma coleção Incrível de futebol de botão Que bacana Eu jogo Eu só não estou jogando Por causa da pandemia Mas a gente jogava Altos spots Altos spots Futebol de botão Sempre Cara A gente estava falando aqui De bandas De ouvir bandas De revisitar Os CDs E tal De redescobrir bandas Que eu via E de coisa nova Claro No seu programa Você sempre traz Alguma coisa nova Eu descubro muita coisa Pelo seu programa Na verdade Coisas que eu nem saberia Procurar Por exemplo Porque tem meio que isso O algoritmo do spotify Te entrega coisas parecidas Com as coisas que você já ouve Ainda assim te mantém Numa bolha Você escuta coisas parecidas Com o que você já está habituado Então não há grandes impactos E legal na hora do Caribal Que você traz várias bandas E bandas que eu Como eu disse Não saberia nem que playlist Te procurasse E acho muito foda isso Assim Claro Daí em casa Muito tempo em casa Eu ouvi muita banda Que eu já gostava Então ouvi muito De novo O rock nacional dos anos 80 Alguma coisa dos 90 Aquele rock mais Que a gente chama Entre aspas De clássico Mas as bandas novas continuam E agora eu estou pesquisando Muito assim Banda Mas é que da América do Sul mesmo Sim Estou muito atrás Desse tipo de banda Até porque É para ver o que eles estão falando Nesse momento também Você vê que está muito legal O cenário está muito Muito bacana Então quem fala Que o rock morreu Que absurdo Você vê tanta gente Produzindo Tanta coisa boa Tem muita coisa legal Eu tenho pesquisado Muito o rock na Venezuela O rock na Argentina E tem muita coisa legal Muita coisa bacana mesmo Então assim Eu ouvi muita coisa diferente Muita coisa nova Interessante O que eu estou achando bacana É que tem muita mulher Hoje com banda No hardcore No punk Que são os estilos Que mais me agravam Tem muita coisa E elas estão com umas letras Muito legais Então assim Isso está É o que motiva Continuar com o programa Eu acho que é por isso Que o programa durou tanto tempo Com essas bandas Que estão Se mostrando mesmo Botando as caras aí E essa facilidade de acessar bandas Lembra que no comecinho As bandas vinham com um disco Isso Com um CD gravado Cassete ou CD Enfim O que fosse Você conheceu Você viu que é legal E como você falou Você entra em contato E rola um papo E rola isso Elas já mandam o material E não tem o mediador mais Você não tem que entrar em contato Com a gravadora Muitas tem assessoria de imprensa Para dar aquela lapidada No material E eu acho importante Esse papel Dessa figura Da assessoria de imprensa Acho importante Que as bandas tenham mesmo Até para desenhar Essa cara Que elas vão aparecer Aí na comunicação Mas Eu também sinto Uma disposição Muito legal De querer falar Principalmente bandas Que estão dizendo Alguma coisa Importante para o momento Sim E essa coisa Da troca De querer falar De querer estar nos espaços Eu estou achando isso Isso é muito bacana É material para a gente É material para nós E isso fortalece o trabalho Porque daí Eles vão levar O nosso trabalho Para um outro público Que a gente não imaginava Que teria Então isso eu acho Muito legal Que é essa troca Claro Tem uma banda Ou outra Que não faz essa troca Mas a maioria Faz essa troca Então assim Você divulga a banda A banda divulga o seu trabalho E tudo mais Então isso é muito legal E é o que mantém Hoje essa chama acesa Veremos quando A gente poder retornar Com os shows ao vivo Você sente a diferença Das bandas do Brasil É claro Que as bandas do Brasil Acabam sendo mais próximas E a gente acaba até Virando amigo Tendo outros tipos De relação De muitas bandas Mas você sente diferença Na hora de entrevistar Uma banda Da América do Sul E uma banda brasileira Qual que é a maior diferença Que você sente Não de som Mas de postura mesmo Eles são mais intensos Eu acho Acho que eles são mais intensos Eles Eles têm uma Pegada diferente Da nossa E eles Não tem tanta Eles gostam mesmo Assim Sentem o orgulho De pertencer àquele lugar Eles gostam de cantar Muitas gostam de cantar Na língua deles mesmo Então assim Isso eu acho bacana É muito legal E eles não tem Assim muita Eles não tem muita frescura Então eles ouvem Os sons Às vezes regionais Claro Às vezes eles não trazem Para a música deles Mas eles ouvem Eles dialogam muito Assim com o futebol Também Porque às vezes Algumas bandas de rock Tem uma coisa Que não gosta De misturar muitas coisas E eles São mais intensos Nessas questões Assim Eu acho Isso muito interessante E tem uma pegada Política mesmo E a pergunta é isso Diferente da nossa Porque assim Nós estamos Num país continental As esferas de poder Federal Elas ficam muito longe Das pessoas Você não está passando Na rua e tropeça Na esplanada Tipo Brasília Agora recentemente É muito longe E é um lugar Muito inacessível Para o Brasil Sim Eu acho que Brasília Não acessa o Brasil E o Brasil Não acessa a Brasília A impressão que eu tenho É que é um lugar Descolado Como se Brasília Ficasse numa torre De marfim E realmente Não enxergasse Qual é a do brasileiro Um pouco Pela geografia Do país Outro Pela forma Que a política Se faz Eu tenho a impressão Que em outros países Da América do Sul Como são menores Como eles estão Ali mais juntos E tem as mesmas Questões que a gente Só que numa escala Mais intensa Porque afeta mais Sim Eu tenho a impressão Que é bem diferente Mesmo Você fala A intensidade Eu acho que essa palavra É perfeita É o que eu noto É que eles são mais intensos No discurso No jeito de se posicionar E lembram que passaram Por ditaduras De ditaduras Muito mais graves Muito mais cruéis Do que a Em proporção Do que a nossa Com menos tempo E de uma maneira Muito mais violenta Pô Não foi uma banda Mas Você não tem o relato Assim De que Na ditadura Que explodiram Casas de alguém Na Argentina Explodiram a casa Mas o Henrique Dulce É o Paulo Que é o professor de lá O cara volta pra casa E chega Pô Cadê minha casa Foi explodível O caso do carro O cara tem que ser correndo Então assim Foi muito mais violenta Pô A gente viu a história Do Mujica Do Mujica Lá no filme Então assim Foi muito mais intenso E também Acho que a história Mas é uma coisa Já deles Por causa da luta Que eles tiveram Pela independência Do país deles É uma coisa Que nós não tivemos Pra nós Eu acho que isso É algo que falta Pra nós Nós não lutamos Pela nossa independência Quando você pega O 7 de setembro A história do 7 de setembro Não a do militar É É É mais um acordo Comercial até Mas tudo no Brasil Foi um grande acordo militar Militar não Comercial Comercial Desde a abolição Até qualquer Até a nossa Constituição Sim Que é tão Nossa Constituição É tão incrível Tão maravilhosa Mas foi um É tudo de acordo Não tem Um rompimento Mas aquela coisa assim Que você precisa romper Você precisa se tornar independente Você tem que lutar por aquilo Então eu acho que isso também Faz uma grande diferença Na sonoridade Nas letras Na sonoridade Nas letras Na postura Tudo mais Assim Então eu acho que É Isso faz uma grande diferença Cara Faz falta um festival Da América Latina Assim De De underground Tamanho Rock in Rio Estou falando Assim Pô seria muito bacana Porque Banda boa tem Algo que seja grandioso E consiga Cooptar Todas essas bandas Da América do Sul Da América Latina Enfim México também Tem bastante banda boa Muita coisa legal Muita coisa boa Já puxei umas bandas Da Nicarágua Na Costa Rica Então tem As bandas estão aí Sabe O rock é universal E cada um tratando E cada um tratando Dos seus temas Pô Umas bandas da Venezuela Eles lançaram um CD lá Que chama Rock contra a Ditadura Teve uma banda Que veio aqui Uma banda chilena Que veio aqui Esqueci o nome da banda Lá Esqueci o nome da banda Mas os caras Vieram aqui na rádio Fizeram ator no Brasil Fizeram questão Passaram por aqui E eu vi os caras Super atuantes Nessa nova constituinte Do Chile Super importante Assim As falas O posicionamento A coerência E usando a arte Pra expressar Esse descontentamento Com o que existia No Chile Desde que eles nasceram Sim Então eu acho Eles não conheciam Outra realidade Isso é aquilo Exatamente Então aí A gente volta Aí a gente critica Tem muita gente que fala Ah mas os jovens De hoje em dia Ficam criticando O governo passado Mas é que eles viveram Só com aquele governo Agora eles estão tendo Uma outra experiência De governo também Então quando você tem Um governo muito longo É ruim por isso Sim Porque uma parte Só vai pegar aqui Então eu acho que o mundo É só aquilo Não é Por isso que a troca É muito importante Você está na alternância Do poder de um lado E de outro Isso é muito interessante Porque você chega Em um equilíbrio Mas é necessário E é importante E seria bom Se a gente tivesse A manutenção de programas Que estão dando certo Então se não tivesse Tanto essa coisa Do ego De querer parar Não Porque aquele cara Começou Deixa ali E agora eu vou fazer Não é assim Deu certo Toca o barco Aprimora Melhora Mas toca Não tem problema Continua com os projetos Exatamente Não precisa disso daí Então acho que é isso que falta Então não dá também Porque a gente fica criticando Alguns jovens Por esse ponto de vista deles Mas aí a gente cai Todo no histórico Nós sabemos aqui Do nosso país E a história Da América Latina Dos outros países Da América Latina É muito diferente Você vê que Vamos pegar o exemplo Da Bolívia agora Eles sim passaram Por um golpe A questão de um ano Ligaram a lutar E democraticamente Eles botaram Quem eles queriam Lá de novo Olha Nós não é isso É isso aqui A gente reafirma Que nosso compromisso Com a democracia E a gente vai fazer Essa escolha novamente Exatamente Exatamente E uma coisa bacana Nessa pandemia Além de conhecer Essas bandas Eu acabei indo muito Para a leitura Dos autores Aqui da nossa região Chilenos Equatorianos Os argentinos Os uruguaios Até o jeito De escrever É a pegada diferente O jeito De se posicionar Em relação A determinados temas É diferente de nós Por causa De toda essa história Então A hora do Canibal Agora Eu estou caminhando Mais para essa direção De trabalhar Com as bandas brasileiras Daquias independentes E da América do Sul Abaixa o eurocentrismo Até porque A gente acaba buscando Referências europeias Como era no começo Da colonização Como era no começo Do século Inclusive Que as pessoas Não faziam faculdade Elas iam vivenciar A Europa Para ganhar cultura Exatamente Sabendo que a gente Tem uma cultura Enorme aqui Não só no Brasil Aqui no nosso estado Pô Jundia Quanta coisa de cultura Tem aqui Para você conhecer A história E isso não é explorado Isso precisava Ser melhor explorado Para a gente contar A nossa história Entender mais um pouco A nossa história Para a gente conseguir Compreender Uma vez eu vi Uma palestra De um padre Eu não vou lembrar O nome dele Porque na universidade Ele falava Uma coisa que é Importantíssima Para o ser humano É saber o chão Onde ele pisa Nós precisamos Conhecer o chão Onde a gente pisa E a gente Às vezes Não conhece O chão Onde a gente pisa Por isso que às vezes Vemos tantos Equívocos Onde a gente tem visto É porque a gente Não conhece o chão Em que a gente pisa O olhar para dentro É olhar para a sua cidade Para o seu bairro Para a sua cidade Para a história Da sua cidade Para a sua região E aí vai incluindo O seu estado Do seu país Exatamente No lugar onde você Está situado Geograficamente Isso é importante Importantíssimo De contextualizar A gente como indivíduo Inclusive Não só geograficamente O papel na história Mas de contextualizar A gente como indivíduo Dentro de um mundo Então E o que eu falo Não é nem copiar O argentino Uruguai O chileno Mexicano O catoliano Não é copiar os caras É ver o que eles Que eles entendem O que eles são Eles entendem A origem deles Tudo aqui E eles conseguem ser desse jeito Você acha que Se nós entendermos Parar tanto De querer copiar Os Estados Unidos Pô, a gente viu Que os Estados Unidos Acho que o maior exemplo De que os Estados Unidos Não é essa maravilha Foi essa última menção Aí, pô Você vê que É uma pataquada Lá também Pataquada Como diria a Paula Porque, pô É uma coisa impressionante Aquele sistema eleitoral É uma coisa confusa Uma coisa que Pô, não dá E a gente fica lá Com aquela coisa E aqui a gente tem Um sistema eleitoral Que é muito melhor A gente tem sistema A gente tem União eletrônica A gente tem O SUS A gente tem Coxinha de queijo A gente tem Cachorro caramelo Então, pô É fantástico Grandes patrimônios aqui Fazemos turbaína Turbaína A gente olha Grandes patrimônios aqui Do Brasil Fazemos tanta coisa bacana E a gente fica às vezes Só preocupado Que tá lá fora Que tá lá fora Um sistema eleitoral Um sistema eleitoral Como o nosso Não tem Nesse quesito O Brasil É fantástico Domingo Acho que Sete da noite Nós já vamos saber O que aconteceu Na eleição aqui Quem são os vereadores Eleitos Quem é prefeito Se vai ter sido No turno ou não Então, assim Isso é fantástico Tem aquela coisa Às cinco A gente já sabe Os eleitos Às sete A gente tá pedindo Impeachment Às oito A gente já tá Bêbado Comemorando o show Estou chorando Exatamente É por aí Mas olha que coisa Fantástica Que nós temos Sim E nós não damos espaço E tanta coisa boa Que a gente tem aqui Em tudo Em música Em literatura Isso que a gente Prefere Em programas de rádio Temos aqui o Francamente A Hora do Calival Juntos aqui Numa só mesa E dois microfoninhos Aqui Mas a gente tá junto Nessa Eu já convidei Aqui em off O Ivan Pra participar Mais vezes Do programa A gente vai se organizando Tem a logística Mas é fundamental Que a gente Ou na forças mesmo Ou traque pautas E a gente sempre Esteja trocando Pra mim é muito rico Sua participação Eu não te agradeci Pessoalmente ainda Pelos conteúdos Foi durante O recesso Sim Que a gente combinou Esse esquema Mas obrigada Por ter trazido Toda semana Um pedacinho De você E de tudo Que você consome Aqui francamente Ah legal Eu que agradeço Acho que é um espaço Importante Em que o programa Eu ainda não fui demitida Olha isso já é muito bom Olha só Rádio Difusora Muito obrigada Por esse momento Não isso é fantástico Porque Quem não gosta Não ouça Você sente como Não ouça Então Eu tenho um monte De coisas que eu não gosto Mas eu não vou ficar falando Ah viu Deixa o cara Eu simplesmente não ouço Não assisto Eu vou Dar ibope Pra quem Pra quem eu gosto Pra quem eu acho Que é interessante Gente Tem um monte de gente Que eu não gosto E sou obrigado A chamar de família Então tá tudo bem Porra É só a gente É só a gente se libertar Dessa coisa De querer De gastar nossa energia Com as coisas Que a gente não gosta É então exatamente Tempo de ficar perdendo De gastar tempo Com isso daí Mas como você falou Vamos juntar O Hora do Canibal Francamente Tem um outro espaço Que nem Ou colabora lá Com o Haruzini Que é um trabalho Fantástico Aliás eu dei um toque Pra vir aqui já Com o Haruzini Eu nem sei com quem Estou falando Chamei de Haruzini O Haruzini O Germán É O Germán Cara Quem me passou Quem me falou Não, fala com ele Me passou o telefone E foi o menino Do Talvez Sejamos Buda Ele falou assim Não, tem uma pauta Pra vocês Tem que falar com ele Eu falei Gente, mas faz um tempo Que eu quero falar com ele E aí Ele tem uma certa dificuldade Por causa dos horários De trabalho dele Mas eu acho que vale a pena O Germán tem muita história Boa pra contar Tá com esse trabalho Fantástico do Haruzini Então assim A gente vai As pessoas A gente vai assim Já não gastar tempo Com aquilo ali Vamos fomentando Coisas que sejam positivas Tem uma galera lá do sul Do subsolo também Que a gente está sempre Em contato Trocando figurinha Subsolo Na área do canibal O Wendel Piveta Principalmente Que é um cara Super gente boa Jornalista lá do Rio Grande do Sul Existe esse nome mesmo? Ou você está Não, é o nome da cidade Tem ali Tupã Siretã Caramba Eu tive uma dificuldade enorme No começo Pra falar Nossa, mas que nome Aí eu aprendi a falar Tupã Siretã Aquele Fiderico Oisterplein Lá até hoje Eu não sei falar E não chama isso Parece nome de shopping Mas tem uma cidade Chamada isso Lá de Santa Maria A gente vai trocando figurinha Com outras pessoas E tudo mais Tocando barco Cada um mostrando O seu serviço E um abrindo espaço Para o outro Maravilha Gente E com esse troca-troca Ivan vai passar seus contatinhos Aí é hora do canibal Toda segunda para terça Meia-noite Na Rádio Mutante www.mutanteradio.com Muito bem Seus arrobas O arroba dele é Canibal Vegetariano Que devora Conta carnívora Não Mas é um canibal É só canibal vegetariano Eu vou deixar Para quem está nos ouvindo Pega a referência Ou corre lá no Youtube Que eu vou deixar esse vídeo No Youtube Com todos os contatos linkados E você verá mais Ivan Por aqui E é isso Obrigada Bom, maravilha Eu que agradeço Obrigado Obrigadão E sempre precisar As ordens Estamos aqui Sonequinha Obrigado Belo boné Galera Amanhã eu estou de volta Com mais Francamente Fiquem bem Respeitem o coleguinha Bebam água Francamente Com Tainan Franco Famé Amém Amém Amém